Uma mulher foi assassinada dentro da igreja onde trabalhava em Londrina, no norte do estado. Segundo a polícia, o ex-marido é o principal suspeito do crime. Lígia Fernandes da Silva tinha 44 anos. Ela trabalhava na limpeza dessa igreja da zona leste de Londrina. O que era para ser mais um dia comum de serviço, foi interrompido e de forma violenta. Ela foi ferida por cinco tiros enquanto estava na paróquia e morreu na hora. Fieis que passavam pelas ruas próximas se assustaram com os disparos. Nem imaginava que fosse tiro, né? Porque dentro da igreja a gente não espera. Os portões da igreja estavam fechados. O homem pulou a grade e foi nessa direção, até o refeitório, onde Lígia almoçava. Ela estava sozinha no momento que foi surpreendida pelo atirador. Depois, ele saiu correndo pelo pátio. Pulou novamente a grade. Lá fora, uma outra pessoa estaria esperando em um carro para dar a fuga. O principal suspeito do feminicídio é o ex-marido da vítima, Everton Schaffer. Ele tem 40 anos e deixou a cadeia recentemente, após cumprir pena por homicídio. Lígia, inclusive, já havia procurado a polícia com medo do ex-companheiro. Já existe, recentemente, um boletim de ocorrência feita por violência doméstica, por ameaça contra essa senhora, feita contra seu ex-marido. Seu ex-marido encontrava-se preso já por homicídio qualificado. E quando estava preso, segundo a informação que nós obtivemos, ele vinha ameaçando. O tio foi o primeiro parente a chegar na paróquia. Ele estava inconformado com o que tinha acabado de acontecer. Ele batia sempre nela, né? De repente, alguma outra desavença aí e deu no que deu. Esse daí é o bandido raiz, né? Que mesmo preso, acabou de sair da cadeia e não se recuperou, não teve nenhuma melhora na sua condição. O que precisa ser feito para que novas vítimas como essa mulher não acabem na mão de ex-maridos, ex-companheiros e se tornem, tristemente, mais uma vez, parte das estatísticas?